Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links no canal e pessoal, hoje o promo UR, melhor promo do jogo, está de volta aí, 3 packs mais uma UR garantida por 99 centimos, 1 euro ou 1 dólar, onde quer que vocês estejam, está aí de volta ao jogo, eu vou abrir aqui alguns packs, algumas cartas que eu quero e vou vos dizer, cartas que podem ser boas de conseguirem, por isso, já sabem, deixem o gosto aí no vídeo, inscrevam-se aí no canal, partilhem o vídeo e bora lá! Temos 36, nós vamos no número 36, mas são para aí 70 caixas no jogo, a contar com mains e miniboxes, mas eu vou da mais recente, vou andando para a mais antiga e se houver cartas que mereçam algum destaque ou que eu queira, nós vamos abrir aqui. Neste caso, nós temos aqui a primeira caixa que nós abrimos aí no canal com 16 mil gemas, basicamente temos 2 cartas de cada das URs, Odd Eyes, aqui a Bloom Diva, a Ben Kay, Gold Gadget, aqui o Hero, a Dusted Gold e lá está, tem várias cartas interessantes e com potencial. Eu, pessoalmente, eu vou abrir esta caixa aqui porque ou o terceiro Odd Eyes, ou aqui o terceiro Gold Gadget, ou aqui o terceiro Odd Dusted Gold, ou aqui a terceira Sky Iris, são tudo boas opções. Por isso, além de eu ter aberto a caixa, lá está, como eu já abri duas vezes, eu não tenho muito interesse em abrir uma terceira, a não ser por aquelas URs que eu realmente quero 3. Por isso, desejem-me sorte, faz algum tempo que eu não saco prismática, por isso, se eu conseguir sacar prismática, God, 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 bora lá! Primeiro pack, mais um pontinho para mim, são mesmo algumas cartas, nós vamos dar skip aqui nos packs, se sair alguma coisa saiu, não saiu aqui nada, UR garantida, Sky Iris, 1-0 para mim, muito, 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 muito nice! Darkness Gimmick, é uma caixa que eu não abri por completo, no entanto, eu não tenho aqui o Gimmick Puppet Terror Baby, ele ainda está na caixa, não, ele já me saiu 1, ele já me saiu 1, mas eu também não tenho o Insector Dragonfly, Insectors, só porque eu tenho tudo o resto, eu poderia querer este Insector, não é? Só porque eu tenho tudo o resto, eu poderia querer este Insector, certo? E também ainda está aqui a Smashing Ground, ainda está aqui esta Trap, ainda está aqui o Vampiro, I mean, vale a pena dar reset? Com quantos packs? Nós ainda estamos com 136? Ai, 20s, 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 bora abrir assim, bora abrir assim, pode ser que não UR garantida até saia o Terror Baby, mas eu também gostaria de ter o Insector, só porque sim, e ali outras cartas. Aliás, o que eu queria mesmo, eu acho que só preciso de um Vampiro para fazer aí o deck de Vampiro, e eu nunca mais me lembrei de abrir esta caixa. Vamos dar skip nos packs, como sempre, se sair alguma coisa saiu, não saiu, vamos ter aqui Jelly Cannon Glossy, ou seja, também é uma carta nova, mas de resto, em si, não vale propriamente a pena abrir esta caixa, eu abri porque tem ali algumas coisas que eu quero, gimmick papa está longe de ser, mas esta é aquela carta que precisariam de 3 para o deck. Arts of Atlantis, tenho uma carta de cada, eu abri a caixa uma vez, tudo para pegar, eu peguei o Gorgonic Guardian na última, última, última abertura, no último pack, mas em si, não há aqui nenhuma UR que valha a pena, por isso, bora passar ao próximo, Eternal Stream. Esta foi uma caixa que eu também abri, abri praticamente tudo, eu já tenho aqui o 3 Elephant of the Fire Feast, e eu acabei por não trazer ainda deck de Fire Feast, que eu acho que eu não tenho o Syncro de Fire Feast, e depois acabei por nem montar aí o deck, mas de resto, está aqui este campo, que eu já tenho 2, e está aqui o Grafa, que eu por acaso só tenho 1, mas de resto das cartas, não há, lá está, tirando o Fire Feast, não há nenhuma que eu tenha 3, por isso, eu até, eu vou abrir aqui só porque eu queria o Grafa, mas em si, só vale a pena abrir, se vocês não tiverem Excalibur, vale a pena abrirem, mas de resto até nem vale, nem vale assim tanta pena, mas, pode ser que saia o Grafa, que ainda está ali na caixa, e sair já um terceiro, ué, porquê não? Porquê não? Ficar já com os Grafas, e fazer um deck Dark World aí no futuro, eu não tenho coisas para fazer o deck Dark World, mas... Vamos ver... Oh, porquê não? Porquê não? Saiu o Grafa! Saiu um Grafa Glossy, ou seja, AJ a vencer, AJ a mostrar quem é que é o Pack King, eu queria esta boneca, ou não queria, eu já tenho 3 desta boneca, ou seja, se eu já tenho 3 desta boneca, eu provavelmente vou abrir agora isto até ao fim, só para ter o terceiro campo, e vou fazer aí um deck de Mirror, basicamente é isso, bora passar à próxima caixa, King of Vermillion, não vale a pena abrir esta caixa, porque isto aqui dá para aceder através da skill, Black Wings não é meta nunca mais, Red Nova Dragon, agora precisam ter um de Red Nova Dragon para conseguirem utilizar a skill do Red, do Red, ou do Demon's Resonance, por aí, é, e se não tiverem Red Nova Dragon, podem abrir esta caixa só porque sim, mas no meu caso não vale a pena, tenho um Armor Master, foi preciso abrir ali quase tudo, mesmo com as promos, para ter ali a Stunning e os Resonators, mas bora passar. Antinamic Theory, olha aqui está, uma boa caixa para quem não tem, quem não tem Mystical Space Typhoon, veem que eu tenho 2, mas ainda tenho o terceiro aqui na caixa, vou tentar, mas de resto, existe aqui o Lantern Shark, que eu já tenho, não, não tenho nenhum, e também não tenho aqui este XYZ, que também é utilizado em Shark, é mesmo só para completar o deck de Tubarão, em si, se pegarem, pô olha, têm aqui várias cartas para ti, por exemplo, aqui o Screw Serpent, é uma boa carta, e Mystical Space Typhoon, são as 2 melhores cartas, eu vou abrir só porque, além de me poderem sair ali os ORs que eu não tenho, nomeadamente o XYZ Peixe e o outro Peixe, pode sair o terceiro MST, e se eu ficar já com 3 MSTs, é uma boa coisa, por isso pode ser que tenha sorte, tenho dado a sorte com as aberturas, não vou mentir, tenho letras, ah, isto é Bluff, isto é Bluff, se eu alguma vez vi um Bluff, ok, 5 Queen of Night, não sei o que, ok, quarto Screw Serpent, oh my god, alguém quer um Screw Serpent, vamos passar à frente, já estou triste com isto, Sign of Harpies, esta é uma boa caixa, mas eu já tenho tudo aqui, quem não tem Harpy Ladies, pode montar aí Harpy Ladies, tem aqui 3 boas, 3 boas ultra raras, aqui o Synchro de Harpy Ladies e Cyber Slash, Blade Armor Ninja, que entra aí em qualquer deck de guerreiros, lá está, Excalibur acaba por ser um bocadinho melhor, mas esta aqui também é uma boa opção, e temos aqui o Mecha Phantom Beast Dracosec, é um bom Rank 7, para quem utiliza decks que utilizem muitos monstros de nível 7, tipo Dark Magician, Dracosec pelo menos um, é bastante importante, eu não preciso de abrir, mas podem aí, se tiverem esses decks tipo Harpy Ladies, Dark Magician, definitivamente podem abrir esta promo. Infinite Array, aqui está uma caixa que vem aqui várias boas cartas, para quem não tem, Levianir, God, Rescue Rabbit na altura também foi God, experimentámos aí com várias coisas, Star Seraph já foi nerfado a cadeira, mas ainda assim é um bom engine de compra, por isso podem ter esta carta aqui, quem não tem Stellar Knight também até, é um bom deck de controle, Hieratic Sun Dragon, Overlord of Heliopolis, excelente, seja em Thunder Dragon, seja em Blue Eyes, precisam de ter pelo menos um, M7 entra aqui em vários decks que consigam fazer esse nível 6, também em Thunder Dragon, Onomat também utilizava bastante, por isso este é das melhores caixas para abrirem aí a promo. Photon of a Galaxy, não compensa de tudo para mim abrir a caixa, se bem que se eu tivesse aqui o terceiro Thrasher era ótimo, mas veem aqui, eu já tenho 3 Galaxy, isto é só especificamente para o deck de Photon, Galaxy Eyes, Photon Dragon, Abyss Dweller must no deck de peixe, no deck do Shark, Territory of the Sharks, precisam de pelo menos um, por isso se tiverem aí, da mesma maneira que eu tentei abrir os outros tubarões lá na outra caixa grande, Abyss Dweller é importantíssimo, até mais do que um, às vezes dois, aí para o deck, e depois isto é mesmo só para o deck de Galaxy, por isso, se quiserem fazer o deck de Galaxy, ou se tiverem a querer acabar o deck de Água, definitivamente podem abrir, porque até uma mini box tem rápidas chances de abrir essas cartas. Shark, Fang, aqui está uma caixa também interessante, a caixa que também tem aqui o número 37, o Spider Shark, que é também bastante importante lá para o deck de Água que eu estava a falar, que precisavam do Abyss Dweller, da última caixa, mas de resto, não tem assim até propriamente nenhuma outra carta assim muito, muito importante, eu vou abrir isto aqui, porque eu só tenho Stratos, lá está a 3, se me sair outros Stratos, eu fico triste, mas aqui, eu queria, era essencialmente aqui o Team Goldfish, porque basicamente é invocado normalmente, podemos invocar especialmente o monstro nível 4 da mão, e isto serve para combar bem no deck de Gadgets, poderá entrar no deck de Gadgets, uma vez que eu não peguei lá o Gold Gadget, poderei utilizar, já tenho aqui um, mas de resto, se me saísse aqui o segundo Hope Woven, eu também não ficaria triste, e lá está, como é uma caixa que eu não tenho, lá está, eu não recomendo, se tiverem heróis, ou se quiserem montar heróis, Stratos é definitivamente importante, e podem abrir pelo Stratos, e se tiverem o deck de Água, ou a montar o deck de Água, pelo número 37, também é importante abrirem aí, por isso tentem a vossa sorte, neste caso saiu o Shark Drake errado, eu queria o 37, saiu o 32, saiu o errado, mas nós temos aqui, vem AJ a ganhar Peck King, Peck King na área, esqueçam a última abertura que eu fiz nas gemas, não é nas gemas, nas gemas não funciona, Hope Woven, eu creio o segundo, tenho o segundo, acabou, GG, Well Played, Rage of Volcano, eu abri esta caixa na altura, por causa dos Arvatas, os Arvatas para Fire King, que é muito God, e esta carta, este Easy Flame, que eu não consegui nenhum, nenhum, para fazer o deck de Easy Flames, no entanto, lá está, vem, há aqui várias cartas que eu já não tenho, esta é a única carta que eu não tenho da caixa, mas de URs, não há aqui nada muito importante, podem ter aqui o número 61 Volcassoros, se ainda tiverem a querer jogar de Thunder Dragon, pode entrar no deck de Thunder Dragon, muito bem, a fazer com os dois Thunder Dragon Dark, serão dois monstros nível 5 para fazer este Rank 5, e se depois tiverem lá o Gaia, podem chegar por sobre ele, ele tem um bom efeito, de destruir o monstro do oponente, dar dano, igual a metade do ataque original, muito, muito interessante, mas lá está, isto porque é uma mini box, eu posso aconselhar que abram, mas é só para aquele deck específico, se não tiverem aquele deck específico, não vale a pena. Shining Hope, eu não sei o que é que eu estava a dizer há pouco, esta sim é a primeira caixa, de quando veio o Moon's Exile, não, esqueçam o que eu disse lá atrás, esta caixa tem coisas muito interessantes, o Utopia é sempre um bom XYZ, para quem quiser encaixar aí, não é que qualquer, DELTERUS, o melhor Rank 4, que precisa de 3 materiais, definitivamente, uma carta que come excelentemente com o Engine de Star Seraph, depois temos aqui cartas tipo Onomatopeia, Onomat foi agora nerfado, mas esta carta era muito importante, Tellar Knights, aqui estavam, vieram aqui nesta caixa, bastante nice, Diddy Crow, já foi importante, lá está, é mais uma carta de side deck, que nós não temos propriamente no Duel Links, mas também podem querer aí, e Fiendishane, uma das melhores armadilhas do jogo, definitivamente podem tentar a vossa sorte, depois tem aqui tipo Caius, que também é uma boa carta para encaixarem em alguns decks, se vocês tiverem a oportunidade, entrou aí no deck de Resonator, não sei se entra mais, mas podem definitivamente abrir esta caixa, a mim não me compensa, por isso, bora, próximo. Voltage of the Metal, só tem aqui uma carta realmente interessante, que é aqui o Gear Gigant, eu já tenho dois, mas é definitivamente bastante bom para o deck de Gadgets, nomeadamente, tem aqui o Leavier, que também podem encaixar num deck tipo Magnets, que basicamente busca monstros removidos, mas existem outras cartas que conseguem ser mais importantes, de resto a outra carta é aqui o Windup Shark, eu só tenho, tenho dois de cada, menos o Shark, só tenho um, mas a mim não me compensa abrir, por isso, bora passar ao próximo. Infernity Distraction, é uma caixa que me dá muito azar, eu até hoje ainda não tenho o Infernity Ars Fiend, e eu queria e quero o Infernity, mas já tenho três Goiogardians, peguei um da Selection Box e já peguei dois aqui, inclusive é de uma promo UR garantida, eu gostava muito de ter o Infernity, no entanto, não, lá está, como eu não tenho muitas das cartas, só o Goi é que eu tenho três, eu poderia abrir, mas como não tem assim nada, nada extremamente relevante, eu não vou abrir esta caixa, porque já estamos a ter demasiada sorte hoje, vamos simplesmente passar à frente. No Off Sanctuary Mini Box, não tem aqui nenhuma carta UR, muito, muito, muito importante, Karakuris já não está no meta, infelizmente, tenham aqui este, o Kunamzan, que seria a melhor carta aqui, tem o Trisla, quem não tiver, é uma boa carta para encaixar em alguns extra decks, quando bloqueiem as vossas zonas, três monstros com nomes diferentes e conseguem fazer o Trisla sem problema, um fica sempre bem, mas de resto, seria, lá está, mais aqui uma carta para algumas situações específicas, não compensa tanto, ainda por cima é uma mini box, por isso, não vale a pena. Witch, Witch's Sorcery, Witchcraft já não está no meta, Evil Eye também não, tenho aqui algumas cartas, lá está, temos aqui este Battle Wasp, o Ama the Conquering Bow, este nível 8, entra aí em alguns decks para dar aí uns ATKs engraçados, porque ele é invocado por Syncro, pode fazer um segundo ataque cada Battle Phase, 2.800 de ataque, bastante nice, de resto, só se quiserem montar Witch Crafter, ou até Preda Plants, Preda Plants vieram aqui, mas lá está, não são decks meta, por isso, na minha opinião, no geral, não compensa também abrir esta caixa. Chronicle of Glory, tem aqui o Coral Dragon, o Coral Dragon que pode ser uma carta que vocês conseguem encaixar em vários decks, conseguem fazer Syncros, conseguem fazer nível 6, bastante bom, podemos descartar uma carta, fazer Targata uma carta do Opnit e destruirmos essa carta, se ele é enviado para o cemitério, compramos uma carta, da mesma maneira que conseguimos fazer ali o Battle Wasp e assim, fazer este aqui é um Syncrotuner, pode ser bastante interessante, de resto, os outros, aqui o Chronicle Spark não parece tanto, Megaliths, Megaliths que até é um deck interessante, até poderia utilizar em Megaliths, precisa um 3 Bathor, mas não é o mais, mais, mais usado no meta, nem o melhor, por isso, podem passar à frente, se abrirem, Coral Dragon é a vossa escolha. Truth Universe, tem aqui um arquétipo que, poderá ser muito, muito interessante no futuro, que é DDD, entretanto, vem aí uma personagem, que utiliza os DDDs, por isso, vocês podem definitivamente comprar a vossa promo aqui, para ter aqui já uma das fusões, ou o mais importante, aqui o Swirl Slime, são precisos 3, definitivamente, e eu só tenho um, de resto, já tenho aqui 3 Miscellaneous Soros, utilizado em TG ou Index de Dinossauros, das cartas mais importantes, é a única carta que eu não quero, no entanto, como eu quero o Swirl Slime, o Swirl Slime era a coisa mais importante que me poderia sair, aliás, é a única coisa que eu realmente quero, mas, como também estamos aqui para abrir aqui alguns packs, tentar dar aí uma sorte, mostrar aqui que nós somos o Pack King, eu vou tentar aqui a minha sorte, fusão, já tenho uma, o Ancient Pixie Dragon, já tenho 2, foi a primeira vez que eu abri uma UR, uma promo UR, foi essa carta que abri, e só precisava dele para Black Wings, foi God, já tenho 5 desta aqui, ok, e Justi Break, ok, é uma carta nova, eu não tinha, não era aquilo que eu queria, mas, ok, é uma carta nova, infelizmente, Swirl Slime, ficas aqui à minha espera, bora passar à frente. Até hoje, eu não consegui um Goki, eu não utilizei gemas nesta caixa, mas, basicamente, já abri 3 vezes a promo, e em 3 vezes, tenho 2 Yokos, e tenho aqui um Gizmec, de resto, vim aqui, estes 2 já não estão aqui, os 2 SR, mas eu não tenho, eu não tenho aqui este Goki Suprex, por isso, ok, eu não dei, não dei boa na última caixa, mas eu vou tentar abrir esta aqui, e pessoal, eu só quero, um bocadinho de sorte, tem dado a correr bem, correu bem ali no início, um Goki Suprex, seja o da caixa, ou mesmo o da promo, saírem aqui 2, imagina saírem aqui 2, eu não tenho assim, tanto pack na caixa, poderia sair realmente certo, poderia sair, vamos dar aquele skip maroto, e, nada de Goki Suprex, e nada de Goki Suprex, o Goki não quer nada comigo, vou chorar, Judgment Force, caixa que introduziu aí, as coisas principais de Light Sworn, aqui o Synchro de Blue Eyes, bastante, bastante bom, quem tem Blue Eyes, precisa definitivamente aqui, do Synchro, 1 ou 2, por isso, se tiverem Blue Eyes, que é dos decks mais populares no jogo, podem abrir aqui, a vossa, ou tentar aqui, usar aqui, a vossa sorte na promo OR, temos aqui, o Michael, é um Synchro nível 7, um Tuner, mais um Tuner não, ou não Tuner Luz, neste caso, entra em vários decks, nomeadamente decks que usem, a Engine de Light Sworn, mas é um Synchro bastante, bastante interessante, temos aqui a Maiden para Blue Eyes, para algumas versões, temos aqui várias cartas interessantes, tínhamos aqui Judgment Dragon, minha carta favorita, se vocês não sabem, temos aqui o Vespasius, GBs, na altura também ficou interessante, aqui com esta carta, mas não é assim tão importante, Dragonity Calls, muito importante para Dragonity, quem quiser montar aí o deck, Glow Up Bulb, já foi mais importante em alguns decks, o deck tijolão daquele deck de Block Dragon utiliza, bastante nice, e de resto, temos aqui coisas de Luna Light, por isso, até acabam por fazer um bom deck barato, Luna Light, se quiserem abrir aí a caixa, mas definitivamente, a melhor carta, Blue Eyes, Spirit Dragon. Fortress of Gears, tem aqui uma das melhores armadilhas no jogo, Ballista Squad, 3, eu já tenho, já consegui aí, eu já abri a caixa, na altura só tinha 2 Ballista Squad, mas eu depois, de alguma forma, consegui a terceira, não sei se foi numa Selection Box ou não, Vision Heroes, deck de Destiny Hero, Masked Hero, utilizei isto, por isso bastante importante, e aqui Machine of Fortress, uma das melhores cartas para combar, seja com Gadgets, pode funcionar muito bem com Gadgets, ou com Desperado, definitivamente, uma boa, boa carta a utilizar, mas lá está, é uma Mindy Box, não é assim tão importante, tão relevante no meta, mas, para quem quer fazer esses decks, talvez Gadgets, ou nomeadamente Heróis, esta é uma boa caixa a abrir, até porque tem aqui o Increase, ou tem aqui o Machine of Gear Frame, que são, lá está, estão relacionadas com estas URs. Future Horizon, tinha aqui boas cartas, tinha aqui o Rampage Dragon, mas Cyber Dragon já foi nerfado, aqui Overload Fusion, mas Cyber Dragon foi nerfado, tem aqui o Stardust Park Dragon, é um Synchro interessante, para alguns decks, tem ali o Vagão, tem aqui a Lancia, que já não é muito utilizada, no geral, não tem cartas, boas, 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 tipo, não é uma caixa que vocês devam, abrir, a não ser que, queiram mesmo, montar alguma coisa, se quiserem montar Super Heavy Samurai, tem aqui o Vagão, e o resto das cartas, praticamente todas, até, até as mais recentes, que saíram só, há pouco tempo, podem montar aí Super Heavy, mas de resto, não é uma caixa, para vocês gastarem a promo, Master of Shadow, olhem só, eu tenho, três Schubertas, já, inclusive, já fiz aí, vídeo de Melodiosa, aí, para o canal, não é uma boa caixa, para vocês abrirem, se quiserem montar Melodiosa, tem várias coisas aqui, tipo SRs e assim, podem tentar a vossa sorte, inclusive, eu tenho aqui, algumas das cartas principais, tipo esta SR, que é o Movement Solo, e podem conseguir aí, mas, no geral, no geral, lá está, é para uma coisa muito específica, nem compensa, assim tanto, e até é uma mini box, por isso, se quiserem mesmo montar, podem tentar a vossa sorte, ninjas, já, já esquece, já lá foi o tempo, e aqui, Red Ice pode ficar mais interessante, no futuro, quando sair aí, oficialmente, a armadilha, sem ser na Selection Box, mas, até lá, fica a desejar, por isso, não aconselho, Aerial Assault, foi uma das caixas, mais importantes, a sair aí no jogo, porque, na altura, trouxe Black Wings, no entanto, Black Wings, por mais que eu queira, já não é meta, veem que eu tenho praticamente, aqui tudo, tenho aqui, o Purgatrio, para o Alistair, que vem aí, noutra caixa, já não é assim, tão importante, e de resto, os Black Wings, Black Wings, no geral, poderão ser sempre bons, aqui, Gale, é sempre um bom tuner, mas lá está, Black Wings, já não está no meta, e tem aqui, um dos melhores sincros, nível 6, no Yu-Gi-Oh, em geral, o Brionac, se quiserem tentar, a vossa sorte, é o Brionac, é a vossa carta, a tentar obter, mas também, no geral, muito, 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 à sorte, muito à sorte, aqui, Soul of Resurrection, infelizmente, já deu o que tinha a dar, Shiranui, já está, mais do que, mais do que morto, poderiam ter aqui, Shiranui, Squire Saga, pode ser utilizada, em outros decks, se quiserem, tem aqui, Rageck e Break, que é uma boa carta, para deck, tipo Blue Eyes, e assim, por isso, até é uma caixa, lá está, como é uma caixa, pequena, vocês podem sempre, experimentar, Rageck e Break, dá para utilizar, em vários decks, tirando aqui, a fusão, a fusão, é talvez a carta, que vocês, menos possam, querer, e vem aqui, até hoje, até hoje, ok, eu já abri, a maior parte das vezes, abri aqui, foi o Dragon Necro, mas também, não recomendo, a não ser que, queiram aqui, esta Rageck e Break, para aí, alguns decks específicos, Dark Dimension, na caixa do Alistair, tem aqui, várias coisas interessantes, esta maguinha, deck de maguinhas, é sempre popular, entre os jogadores, podem utilizar aí, de várias maneiras, tem aqui o Alistair, que apesar de estar limitado a 3, é sempre uma boa carta, para ter, Element Saber, já não, Thunder Dragon, quem quer Thunder Dragon, Thunder Dragon, ou que são precisos 3, definitivamente, por isso, podem tentar aqui, a promo, e de resto, tem aqui, Invocation, precisam de pelo menos, uma, para usar com o Alistair, 2 Alistair, uma Invocation, é o suficiente, mas Thunder Dragon, será uma das coisas, mais populares, a conseguir, aqui, da caixa, depois, aqui, de, Spirit of the Beast, tem aqui, de coisas, de Ritual Beast, quem saiba, quem tem a prática, a jogar de Ritual Beast, recomendo, Windows, sempre a 3, Ulti APL, apenas 2, serão, suficiente, infelizmente, eu não tenho aqui, a armadilha de, Iosenjo, e não sei, se vou experimentar aqui, mas, Iosenjo, também, tem estado, a dar a bom, e de resto, tem as coisas, de Ritual Beast, os Iosenjo, originais, que vieram, aí, na caixa, pode ser, uma boa caixa, para quem, não tem, para quem, não tem nada, ou mesmo, para quem, queira montar, esses decks, quem, quer aprender, o jogado, Ritual Beast, especialmente, bastante, bastante bom, Valhalla Calling, nada, 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 realmente, interessante, além aqui, da Forbidden Lance, uma das magias, também, mais utilizadas, aí, no jogo, é a única carta, realmente, interessante, Fortune Ladies, não, não, vem assim, tanto jogo, Dark Lord, vai e vem, conforme, os jogadores, tentam, um dos decks, mais populares, que já passou, pelo jogo, mas, de resto, a Forbidden Lance, é a única, carta, que realmente, interessa, aí, desta caixa, aqui, da Cybernetic Rebellion, para baixo, veem que, aqui, todos os packs, estão, a metade, das gemas, por isso, eu vou, passar, estes, estes packs, assim, muito rápido, quem quiser, Cyber Dragon, Christon, já deixou o meta, deck de água, precisa aqui, da Deep Cediva, podem experimentar, mas, lá está, tem os packs, a metade das gemas, aproveitem, Night Beam, também, acaba por ser, uma boa, carta, e Cyber Dragon, Cyber Dragon, de uma forma, ou de outra, poderá ser, sempre bom, só, especificamente, aqui, o Slayer, é que, precisam, mais do que um, eu tenho, ali, dois, se quiserem, abrir, mas, lembrem-se, as gemas, estão todas, a metade, ou, os packs, estão sempre, a metade das gemas, neste caso, aqui, quem não tem, Black Rose, pelo menos uma, Vermilion, muito, muito importante, em decks, tipo, Thunder Dragon, ou Blue Eyes, mais especificamente, Blue Eyes, Vermilion, é sempre preciso, Red Eyes, poderá ser importante, no futuro, mas, eu não aconselho, por agora, Keeper, poderá ser, bom, no deck, de Blue Eyes, mas, não é, o mais importante, por isso, ali, o Synchro, o Vermilion, talvez, seja, a melhor carta, a mini box, mas, tem aqui, cartas, interessantes, tem aqui, Navigation, para Dark Magician, quem não tem, lá está, e quer Dark Magician, de uma forma ou de outra, Navigation, é bastante importante, apesar de estar eliminado a 3, e depois, tem aqui, basicamente, tudo o que precisam, de Magnets, aqui no Gamma, no Alpha, e o R, que é o Berserkion, por isso, se quiserem, é um bom deck, para montar, além do mais, as coisas de Triâmides, além do Boss, à exceção do Boss, tudo de Triâmide, vem aqui, por isso, esta é uma boa caixa, para abrir, no geral, de resto, eu não me lembro, se existe realmente, alguma coisa, realmente, interessante, nós temos aqui, nesta aqui, nós tínhamos o Shik Samurai, já não é a melhor coisa, já foi o deck tier 0, do jogo, mas, já não é a melhor coisa, de resto, tinha aqui, é uma carta, uma SR popular, que é aqui, a Necrofusion, mas, tinha aqui, a Herald of the Abyss, que seria popular, e Cyber Dragon, já não é utilizado, por isso, podem passar, de resto, tem aqui, Lords of the Shining, Lords of the Shining, não recomendo, a abrir, porque, a pedra, já levou a reprint, aí, num estrutural, e, de resto, não há outra, OR, que vocês queiram, Absolute Inferno, completamente, trash, 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 esta caixa, não vale a pena, este é o Syncrot Firefist, que eu queria, mas é uma SR, pelas ORs, não vale a pena, de todo, não há nada, realmente, meta, ou que, poderá ser, bom aí, no futuro, aqui, Dimension, também, não, Psychic, Wilder, é uma das melhores cartas, a utilizar, em index, aí, tipo Magnets, é uma boa, definitivamente, mas, só por esta carta, a não ser que já tenham, tipo, deck de Magnets, montado, assim, não vale a pena, e, de resto, o que é que há, aqui, para baixo, não há, propriamente, nada, realmente, que se destaca, aqui, alguma coisa, esta era a caixa, do Kowakimeiro, acho que, não há, nada, tipo, Doom Caliber Knight, utilizado, ou era, utilizado, em, deck de Resonator, mas, é a única, carta interessante, a não ser que, queiram gastar, aí, tentar, realmente, a sorte, tem aqui, Gaia Genesis, Gaia Genesis, tem aqui, a Drowning Mirror Force, pode ser, uma boa opção, mas, de resto, nós chegamos, aqui, a uma fase, temos aqui, a Valiant Soul, tem aqui, a Canádia, mas, nós temos, um bundle, para ter, aí, a Canádia, temos aqui, a Vision, a Vision, Nova Ice, uma, que, teria, o TTH, que é SR, mas, do R's, é completamente, bosta, ou seja, daqui, para baixo, vocês veem, há muito, pouca, coisa, que seja, realmente, interessante, temos aqui, Galactic Origin, que tem os Cyclones, apesar de termos o bundle, nós, podemos ter acesso, aqui, ao Cosmic Cyclone, esta, talvez, seja, uma das melhores, opções, ou seja, realmente, a única, boa opção, da caixa, da mesma maneira, que aqui, Generation X, tem aqui, o Floodgate, o R, boa, e de resto, nós não temos, mais, nada, temos aqui, tipo, Divine's Wrath, para alguns decks, tipo, Blue Ice, ou aqui, o Sphere, Kuribo, mas, de resto, eu abri aquilo que queria, demos aí, uma, um pouquinho, de boa sorte, já sabem, se tiverem aí, recomendações, podem deixar, aí, nos comentários, mas, é isso aí, pessoal, eu vejo no próximo vídeo, até lá, fiquem bem, fui, tchau, tchau,